O quinto fórum de extensão da Universidade de Ribeirão Preto. Esse fórum tem a importância de nós divulgarmos e apresentarmos para os nossos alunos as atividades de extensão que são desenvolvidas aqui. E é importante que eles saibam que todo mundo pode participar de atividades de extensão que são extremamente importantes para o processo de formação. É uma iniciativa excelente de uma universidade que se propõe fazer um evento de extensão porque a extensão só ocorre a partir do momento que você tem um ensino de qualidade aliado à pesquisa. No entanto, a extensão possibilita que a sociedade tenha retorno desse conhecimento gerado dentro da universidade. Então a sociedade acaba tendo acesso a esse conhecimento, a essas ferramentas e esses futuros profissionais. Então a participação num evento desse para o estudante que está durante a sua formação é essencial. Aqui a gente tem o conhecimento de vários outros projetos, não só da medicina, mas como área de nutrição. A gente já teve contato aqui com enfermeiros, com os nutricionistas, que passam informações de outros projetos importantes também na área social e de conhecimento. Para mim é muito importante participar desse fórum porque me ajuda tanto a apresentar aquilo que eu fiz, que foi feito com muito carinho, então para mostrar para o mundo acadêmico a importância desse trabalho que faz parte de uma carreira acadêmica que vai se consolidar e vai crescer muito. Legenda Adriana Zanotto